Pico de partida de um inversor off-grid, um banco Life PO4, com e sem o banco de supercapacitores. Aqui é um banco de supercapacitores para sistema 12V, ele tem 6 capacitores em série de 2.7V, 500F, associado ele vai cair a capacidade para os 83V e a tensão para mais ou menos uns 16, alguma coisa volts. E aí, pediram no vídeo passado que a gente testou o pico, adicionando um banco de Life PO4 menor, para somar os dois e diminuir o pico e não desligar, e agora a gente vai medir o pico de partida desse aspirador sem o banco de supercapacitores e depois com ele no barramento. Então a gente vai medir agora a corrente de pico do banco Life PO4 até o barramento, do barramento até o inversor, sem o capacitor e depois com o supercapacitor e ver se ele resolve o problema de desligar a BMS quando puxa mais corrente aí do que ela suportaria e alivia para o inversor. Vamos fazer o teste agora, vamos ligar o aspirador aqui, direto no inversor e vamos registrar a corrente de pico e vamos ver se liga ou desliga aí o PEC, se a BMS atua. Vamos lá, nesse momento aí, consome em vazio 1A do inversor, vamos ligar aqui. Tivemos aqui o primeiro alicate registrando 71.4, o pico foi rápido e não desligou. O outro alicate deu um erro aqui, vamos botar na escala máxima de 1000 amperes, corrente contínua, zerada zerada e vamos repetir o teste aqui. Vamos ligar novamente e vamos ver o pico. Esqueci de marcar aqui a opção pico. Vamos voltar, máximo, pico máximo e vamos voltar ao teste. Pico de partida. 71.4 nesse primeiro alicate, 78 no segundo do barramento ao inversor, não desligou, foi bem rápido aí o pico. A corrente máxima de saída desse PEC é um C, 52 amperes. O pico foi muito rápido e dessa vez não desligou. Nós estamos trabalhando com esse inversor, Gince Amorphos, chegando aí 13.2 na entrada do inversor e agora vamos colocar o PEC de supercapacitor e vamos verificar o que muda nos picos aqui, ó, 71. Nesse primeiro até o barramento e do barramento ao inversor, 78. Lembrando, pessoal, que quando eu for fazer a ligação de um PEC de supercapacitor desse aqui no sistema, eu vou conectar aqui primeiro o negativo e depois eu não vou colocar o positivo direto no barramento positivo, não. Entre eles eu vou pegar uma lâmpada 12 volts e insere. E aí ela vai carregar primeiro. Vamos mostrar aqui, tentar mostrar isso pra vocês, porque é muita corrente. Pra você ter uma ideia aqui, um PEC de capacitor desse é capaz de fornecer correntes de pico aí de mais de 600 amperes. Então na hora de carregar, se você fechar um curto, né, também pode chegar aí 400, 500 amperes de pico puxando. Então é seguro fazer com a lâmpada em série. Vamos colocar aqui. Vamos aproveitar a experiência, pessoal. E mesmo com a lâmpada em série, vamos ver o pico aqui de corrente quando a gente coloca a lâmpada em série pra carregar o PEC. Eu liguei o negativo ali do PEC no barramento e o positivo eu zerei aqui o alicate pra marcar a corrente de pico. Máxima já marcada e vamos tentar aqui registrar, mesmo com a lâmpada em série, qual pico com a lâmpada em série. Vamos lá. Tentamos posicionar aqui. Vamos colocar a lâmpada em série e ver o pico de carga aqui do capacitor, mesmo com a lâmpada em série. 8 amperes com a lâmpada em série, alivia bastante. Vamos esperar aqui a luminosidade tentar diminuir um pouco. Aquece pra caramba, veja o consumo absurdo. A gente está em série e a lâmpada consome aí bastante corrente, aquece bastante. Vamos ver só com esses toques qual é a voltagem que já está aí no PEC de supercapacitores. A tensão do PEC. Hum, volta ainda. Meu Deus. É muita corrente esses PEC de supercapacitor. Vamos lá. Segurar aqui um pouquinho. Pra ver se a tensão sobe. Vejo uma lâmpada automotiva de 100 watts, mais ou menos. A demora que é pra carregar um PEC desse. Vamos ver depois desse tempinho quantos volts ainda. O capacitor está com 3 volts agora. 3 volts. A tensão vai subindo a um pouco. A quantidade de corrente é tão grande. Vamos lá. Veja como é seguro você fazer com a lâmpada em série. Vamos ver a tensão no PEC. Chegou em 4 volts. Vai demorar. Uma lâmpada dessa, viu? Quase. Vamos medir aqui a corrente instantânea de recarga. Vamos ver aqui. Corrente instantânea de recarga. Carregando a mais ou menos 6.44 amperes. Ora. Aí a tensão vai subir, né? A corrente vai diminuindo, pessoal. Quando a tensão chegar na metade do PEC, uns 8 volts, eu vou fazer uma conexão direta pra gente registrar o pico de carga. Vamos ver a tensão agora como tá. Tensão no PEC. 6 volts. 6 volts. Ainda faltam 10. Corrente aqui no PEC. 5, 6. Vamos deixar cair mais a corrente, subir mais a tensão. Vamos lá. Corrente agora, casa dos 5 amperes de recarga do PEC. Vamos ver a tensão que tá no PEC. 7 volts. Chegar nos 8. A gente tenta um... Uma carga mais rápida, só pra ver a corrente de pico. 4. Vamos medir agora a tensão no PEC. 8 volts. Vamos tentar fazer uma conexão direta. Não é recomendável, mas só pra ver o pico. Vamos tentar registrar aqui o pico. De uma conexão direta com o PEC já quase carregado, viu? 69 amperes. Com o PEC já quase carregado. Veja. Agora vamos pra instantânea. Depois dessa conexão direta aqui, o PEC foi pra 8.8 volts com 69 amperes. Vamos agora medir a corrente instantânea ligando direto sem a lâmpada. Vamos lá. 60 amperes. O que ocorreu, pessoal? Eu segurei muito tempo. A BMS, lembra que ela tá carregando aqui do PEC. Como a corrente instantânea ficou acima dos 60 amperes, a BMS desligou a tensão. Por isso que desligou o inversor. Eu vou reiniciar aqui a BMS. Pra liberar mais corrente aqui. Mais tensão de novo pro barramento. A BMS já mandou aí tensão. E eu vou ter que ir fazendo a recarga aqui aos pouquinhos. Porque senão a BMS vai desarmar de novo. 59. 52. Pra reinar a recarga aos poucos. 27. 40. 35. 26. Pronto. Agora já... Já foi uma recarga quase toda do PEC. Já tá carregando aí, ó. A 10 amperes. Pronto. Vamos medir a tensão no capacitor. 12.42. Vamos aí fazer a conexão agora dele no barramento. Ainda vai pegar mais uma correntezinha direto aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Pra posição do terminal. Pronto. Agora, com o PEC quase carregado, a gente fez a conexão direta aí, dele. Vamos agora medir o pico entre o barramento e o inversor. Deixa eu tirar aqui do suporte. Esse celularzinho aqui. Vamos medir agora a corrente do barramento ao inversor. Com o PEC de super capacitor ligado no sistema. Nem desliguei aí. Vamos testar aqui direto. Vamos lá. Corrente de pico. Alicato conectado. Vamos zerar aqui do... Da bateria ao barramento. Pronto. E agora vamos fazer o teste. Com o PEC ligado. Vamos medir aí a corrente de pico com o PEC ligado no barramento. Se vai aliviar para as baterias ou não. Vai registrar dois picos aqui. Entre a bateria e o barramento. E do barramento para o inversor com o PEC. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Vamos ligar. Aqui já caiu. Já caiu a corrente do PEC de baterias ao barramento. E o alicate na posição errada. Vamos repetir. Vamos ver aqui. Corrente. Máxima de pico. Vamos repetir o teste. Vejam. 74. O inversor puxou do barramento. E o PEC já aliviou. Já puxou aí do PEC Live P4. Entre o PEC e o barramento. 57. E do barramento ao inversor. 74. Então já aliviou aí quase 23 amperes de pico aqui do sistema. Já garantindo aí que muitos não desligassem aí a BMS. E o próprio inversor por falta de corrente. Então faz toda a diferença um PEC de supercapacitor para aliviar o pico de partida. Vamos repetir de novo aqui para ver se mudou alguma coisa. Não. Vamos zerar. Vamos zerar aqui os dois alicados. Registrar máxima. Vamos zerar e registrar máxima. Vamos colocar aqui na escala de 600 amperes. Máxima. Vamos lá. De novo. Na escala de 600 ou 60 da erro. Acho que está entrando de leitura de 60. Vamos deixar na de 1000. Vamos lá. De novo. Zerando. Máxima. Mais uma vez. 81 do inversor para o barramento. Capacitor segurando aí e puxando da bateria LivePo 4, 50. Agora foram 31 amperes a menos de pico no PEC de LivePo 4. Veja a importância aí do PEC de capacitor no sistema off-grid. E aí, gente. 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 Obrigado.